Olá meus amigos e minhas amigas, olha só eu tô aqui fazendo aqui uma instalação a um metro dessa caixinha embaixo da laje, a um metro e meio mais ou menos, já vai ter a caixa com os disjuntores, aqui eu ia passar todos os canos aqui ó, já tinha feito pra cá, legal, bonitinho ou todos os canos com o it, só que eu tinha uma caixinha de dois disjuntores lá embaixo aí o que que acontece, resolvi pô aqui gente, pra fazer uma caixinha de passagem, porque aqui vem com o it, ok, então essa caixinha gente eu tenho que passar aqui hoje um fio pra o chuveiro e não daria tempo pra eu chumbar e ficar fixada, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, aqui ó, eu vou apoiar o reboco do outro lado e vou fazer aqui, essa caixinha ó, já deixei aqui um centímetro pra fora da coluna ok, que é o reboco que vai um e meio pra fora da coluna e aqui eu vou fazer uma perfuração no meio aqui e vou pôr um parafuso pra essa caixinha ficar fixada, fixada fixada sem massa aqui com a com a broquinha, ó mais fina eu vou dar vontade pronto, aqui eu marquei olha só, tô aqui agora, já coloquei aqui o parafuso você pode usar a chave de fenda eu uso a chave de fenda também, tô aqui ó eu vou regular bonitinho colocar aqui no nível aqui em cima no caso, eu já fiz isso ó, colocou aqui legalzinho então aqui agora é só parafusar gente, aqui você vai regular aqui certinho com a parede deixando um centímetro ok, se deixar um centímetro de massa já tá bom mesmo que a massa fique um e meio vai ficar meio centímetro pra dentro não tem nada a ver que essa caixa aqui gente, não é obrigatória ficar reche com o reboco ela não pode ficar dois centímetros três pra dentro, certo? mas se ficar meio centímetro pra dentro não tem nada a ver então aqui, o que é que eu vou fazer? aqui agora eu vou, eu vou fazer isso aqui ó agora aqui eu vou regular olha só, então vocês veem ó que a caixinha tá no nível isso é muito importante, ok? aí o que é que acontece? aqui agora você vai por aqui ó e você vai puxar aqui ó essa caixinha vai ter que ficar um centímetro pra fora tá bom? então aqui agora o que é que acontece? eu vou calçar aqui atrás com alguns caquinhos de tijolo entendeu? pra poder essa caixinha ficar legalzinha então aqui eu vou ter que retornar um pouquinho ela pra voltar, tá bom? então eu vou vir aqui ó puxar aqui de volta então aqui ela tá pra fora aqui ó então eu regulei aqui ó então aqui ó aqui já vai passar o meu reboco aí ó um dedo de reboco aqui mais ou menos um centímetro e meio de reboco gente é a norma é um centímetro e meio então eu vou calçar aqui legalzinho e aí você põe o nível aqui ó e depois põe o prumo aqui ó que essa praia tem que ficar no prumo, tá bom? então vamos lá olha só então aqui ó aqui atrás eu vou calçar com os caquinhos de tijolo aqui ó então eu vou calçar pra pra mim poder apertar o parafuso legalzinho olha só colocou a caixinha no nível, certo? legal, muito bom é muito importante ó que fique no nível assim também no caso isso aqui é prumo, certo? você colocou na caixinha ó na caixinha de fora a fora aí já dá certinho agora aqui eu coloquei no nível né coloquei aqui também assim tá tudo certinho então eu vou vir aqui ó a caixinha já está fixada vou vir aqui dar só mais um apertinho de nada aqui ó a caixinha está firme aqui agora eu posso passar o fio aqui ó que o meu objetivo é passar esse fio aqui agora porque eu preciso passar o fio do chuveiro pra me liberar pra eu poder passar os outros ok? então isso aqui agora gente é só eu vir aqui ó tranquilo ó aqui ó o que é que eu vou fazer aqui ó só eu vir aqui e e passar ó vou passar esse cano aqui legal aqui ó aqui eu vou pôr o outro cano que vai subir que aqui vai a força por enquanto aqui é só uma demonstração então eu vou passar aqui o cano aqui ó aqui já está passando aqui aqui eu vou passar outro cano aqui ó lembrando agora eu vou passar aqui os conduites vou fechar todos esses canos aqui com papelão pra não cair nada dentro aqui ó só então aqui eu vou aqui eu vou só pra aqui ó aqui eu vou aqui ó eu vou pôr aqui um vou tampar aqui ó e aqui eu vou passar aqui ó e aqui eu vou pôr aqui ó passar de massa no fundo certo aí a massa vai ficar presa nos conduites olha só então aqui tá aqui ó passei todos os conduites isso aqui é uma caixinha era uma caixinha de disjuntor não vai ser mais depois vai ter a tampinha aqui vai ficar o guarda-roupa ela vai ficar atrás do guarda-roupa então não tem problema aqui é uma caixinha porque eu coloquei a caixinha de distribuição pra não ficar muito longo ok não ter curva essa curva aqui ia ser ruim de passar os conduites ok ou passar os fios então aqui ia ficar legal ó pouca curva legal bonitinho então é isso aqui gente isso aqui é uma dica certo pra mim você viu não sei se pra vocês vão servir tá bom então é isso aí ó aqui é uma caixinha de distribuição tá bom olha só minha gente então está prontinho lembrando gente essa caixinha aqui ela vem aqui as duas perfurações pra parafusar a tampinha certo e aqui ó tem um centímetro aqui tem uma saliência então o reboco vai ficar rente essa caixinha aqui não é necessário ficar a massa lá no fundo se ficar tudo bem mas aqui o que é que acontece o reboco vai vir rente então aqui ó um centímetro pra dentro tem essa saliência aqui ó então vai segurar e tem umas caixinhas que já vem uns pinos e a massa que vai aqui ó ela vai prender aqui esses conduites a massa que vai aqui também vai prender aqui também vai prender então aqui gente tá muito bem fixada aqui ó tampei todos os canos pra não cair pedrinha dentro tampei esse aqui o de cima não se faz necessário e aqui gente você faz isso aqui ó aqui ó tirei aqui a luva pra poder dobrar melhor pra papel então você vai fazer aqui ó um pouquinho mais largo aqui ó você vai fazer isso aqui ó legal ó eu costumo fazer assim em todas as caixinhas ok eu faço isso aqui ó então eu vim aqui fechei aqui meço aqui direitinho um pouquinho maior faço aqui uma tampinha gente aqui eu vou vir aqui ó coloquei aqui ó na hora de rebocar gente na hora de esfumar massa não tem problema aqui ó vai ficar fechadinha ah o isso aqui são dicas simples mas que as vezes a gente não não para pra pensar certo muito legal então aqui eu posso chubar a caixinha tranquilo ok fazer uma massinha chubar agora coloquei aqui calcei tudo ali ali embaixo na loja ó tá tudo fixado aqui ó bonitinho aqui também essa é a dica de hoje então ficamos por aqui um forte abraço espero que tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau fui um abraço não esquece do seu like inscrever no canal indicar pra parentes, amigos e vizinhos no instagram, facebook tá bom um forte abraço tchau tchau fui tchau tchau tchau